Ser curado para a glória é tudo. Querido, o que você faz aqui? Se a pessoa não tem o tipo, não é dor de cura. É dor de maravilha. Amém? Porque dor de maravilha é crescer um órgão onde não tem. Amém, Espírito Santo. Quem é que tem um carocinho no seio? Levanta a mão que você não vai passar por cirurgia, não. Levanta a mão. Caroço no seio. Ah, é tu? Ei, filho. Você já fica na fila aí, ué? Amém? Preste atenção, querido. Feche os olhos. Faça assim com as mãos. Não abra, tá bom? Ó. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, milagres criativos. Tímpanos novos. Prome glória do teu nome. Você vai estar me ouvindo? Melhor do que o normal? Ou igual? É? Olha que tranquilo. A igreja tá crendo ou tá duvidando? Eu vou fazer perguntas lá longe, pra senhora. Não, eu vou falar nomes. Longe do microfone. E a senhora repete. Amém? Eu vou colocar a mão na frente da minha boca, pra senhora não ver meus lábios. Tá bom? Tá bom? Olha que se eu não vou falar. Tem que testar. Tem que testar. Júlio. Ó. Olha. Ezequias. Ezequias. Tá pegando o quê? É o santo, nosso senhor. Aplauda a ele. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Aqui no Comando Agnes, nós vimos mais de 20 mil curas. Mais de 12 mil pessoas foram treinadas em 7 anos. E mais de 230 treinamentos. Esse treinamento tem online, que nem eu tô dizendo pra você. Através de 30 aulas. Tá? Com apostila. Garantimos a devolução do seu dinheiro se você não conseguir operar. Tá bem? Mas esse é pra você sair do banco. Sair do anonimato. E começar a operar curas aos montes. Eu não digo uma cura de vez em quando. Tá? Todo curto, todo dia, nas ruas, no trabalho, por onde você andar. Tá bem? É online. É só chamar a gente. Estamos com preço promocional de R$189,90. Nunca foi esse preço. Tá bem? Mas nós estamos fazendo isso aqui debaixo do Comando do Espírito Santo. Vem fazer você também. Tá? Pare de apenas ler a palavra. Comece a praticar a palavra. Tudo em cima de embasamento bíblico. Tá? E você pode fazer isso tanto online, quanto presencial aqui na cidade de Curitiba. Todo terceiro final de semana do mês. Um treinamento acontece aqui. Tá bem? Das 8 da manhã às 23 horas. Aí tem camas no local para as primeiras inscrições. Para as primeiras sem inscrições. A alimentação é feita aqui. Banheiros, né? Para o pessoal tomar banho. E se a pessoa quiser ir para o hotel, pode ir para o hotel. Porque no domingo continua às 8 da manhã até 1 da tarde. Então você vai receber a apostila em PDF no seu celular. Você vai fazer o treinamento aqui ou online, conforme você quiser. E você vai ver os sinais acontecendo na tua vida. Se você quer consultar o nosso canal, tem mais de 1.900 vídeos lá. É o canal Comando Águia no YouTube. E se você quiser ver o nosso site www.comandoaguia.com.br. Vem que esse preço é agora. E pode ser dividido em 12 vezes, né Gustavo? O pastor Gustavo está aqui para ajudar a atender. O pastor Cauê, o pastor Silvio, o pastor Guilherme, o apóstolo Anilcélia. Também estamos aqui. Minha família atende a sua. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Shalom, shalom, povo de Deus. Você que quer ser usado na revelação, nas suas pregações, na sua célula, por onde você andar. Você que quer receber profecias da parte do Senhor. A Bíblia e os livros de cristãos, na sua soma, trazem para nós muitas dicas, muitos códigos que vão fazer você ser usado em alto nível. E isso que é um segredo para muitos, eles não gostam de comentar. Nós fizemos um estudo com muitos homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas, muito usados em revelação. E nós desenvolvemos um treinamento de revelação e profecia. A luz da Bíblia, a luz de livros, a luz desses heróis de Deus que foram muito usados nas suas vidas nessas áreas. Então, quer saber mais? É o único. Não tem outro. Tá bem? Me chama nesse zap aqui que eu tenho a surpresa para você. Tchau, tchau.